Alô, alô! Ao vivo e a cores. E aí, galera? Comistão, comistão. Estou ensinando aqui pra vocês mais um vídeo de loja. Loja do dia 18 de fevereiro. E veio aqui hoje Bombardeira Tempestelar, Mochila Gordin. Eita! E a Picareta Batedores Brisinha. Que isso? Tudo bem, então. Saiu o som. Aqui, separado, né? Cada uma das coisas. Voltou também a Saltadora. E a Mochila Senhor Dentinho. Rosnador. E a Mochila Uau. Britareta. Saiu o som. Maciez Voadora. Show! Ainda em destaque. Voltou Anteia. E a Mochila Escudo Folhaço. Morro. E a Mochila Promessa do Conquistador. Ah, não só isso. Também tem a Picareta. Lâminas do Destino. Canção de Caça. Saiu o som. Promessa da Alvorada. Envelopamento Ilustrado. Vai ser colado entre os itens. Preságio. Presságio. E a Mochila Mortália de Batalha. Destino. E a Mochila Órbido Mau Alguro. Machado Oráculo. Estrutura Predestinada. Asa Partida. Agora na Loja Diária. Faceta. E a Mochila Geodo. Escorpião. Racha Cranho da Caveirinha. Sexy Sax. Postura Arrojada. Reprada 2, Capítulo 2. E... Pinguinando para a Vitória. Prada 3, Capítulo 2. Show. Continue o Flash. E é isso. Todo mundo que puder. Lembre de utilizar o código Vultuner. Vou voltar a fortalecer nosso projeto aí. Para que a gente possa continuar a ter a conta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto.